Música Olá pessoal, estamos começando mais um programa Ensaio Musical Você já sabe, todos os sábados a gente tem um encontro marcado com o Melhor da Música Às 20h30, aqui na TV Babitonga, canal 9 da NET E hoje nós temos uma dupla que já passou pelo programa Já esteve aqui, passou, deve fazer uns 3 ou 4 meses Essa dupla esteve aqui no programa Ensaio Musical A gente conheceu toda a história da dupla E agora eles lançaram um novo CD E a gente, claro, não podia deixar de fora Estamos trazendo aqui para a gente poder conhecer esse trabalho Melhor esse trabalho, a música de trabalho deles aí E falar sobre os novos projetos Mas antes de você conhecer essa grande dupla aí Eu quero apresentar para você também o nosso apoiador cultural Shopping Brahma Se o momento pede, o Shopping Brahma Aniversário, futebol, casamento, despedida de solteiro Com o Shopping Brahma, qualquer comemoração fica ainda mais especial Ligue e peça Shopping Brahma para a sua próxima comemoração 3026-2898 Entregue na sua casa Shopping Brahma Express Joinville Rua Blumenau, 1763 América Acesse shopping Brahma.com.br Meu amigo Juarez, muito obrigado pelo apoio aqui No programa Ensaio Musical Você que ainda não tomou um Shopping Brahma Está perdendo, está perdendo Inclusive é só ligar lá no Shopping Brahma Você conheceu aí no VT É só ligar lá e pedir o seu barril de Shopping Que eles levam para você na sua casa Bom, então agora vamos lá Vamos conhecer a dupla aqui Caique e Ramon Está aqui de novo aqui Ramon, muito obrigado Caique Obrigado por estar de novo aqui no programa Ensaio Musical É um prazer receber vocês aqui, viu? Prazer é nosso Imagina Voltando aí agora, ó Que a gente traz para você Isso aí Nosso primeiro trabalho E dessa vez com música sua aí dentro, hein? Pois é, pois é Tive a honra de colocar aí Três músicas nesse CD Pra mim foi uma honra colocar três músicas Inclusive mais honra ainda Por ter aí a música de trabalho, né? Veneno de Amor como título do álbum aí Pra mim ficou Foi muito bom E por que vocês escolheram essa música aí De trabalho? Porque gostaram realmente da música A melodia ficou boa Realmente, é Porque o título já é sugestivo A música então nem se fala, né? E a gente conseguiu colocar nela aí Bastante emoção Uma música que o pessoal está curtindo bastante Veneno de Amor É isso aí Você está vendo aí E essa música E como é que foi a escolha Desse repertório todo Desse CD Vamos começar falando do repertório Como é que foi escolher Esse repertório todo aí? Então, as músicas vieram De compositores Inclusive sua Do outro programa Mas lembra que você apresentou Aqui pra gente E a gente teve a felicidade De escolher as três músicas Que entraram no CD E inclusive são as mais pedidas Quase dentro do CD, né? Entre todas aí Está bem embaralhado O pessoal está curtindo todas mesmo E pra gente escolher Foi bem fácil Assim porque as músicas chegaram Já com um conteúdo muito bom Então a gente não teve Nenhuma dificuldade pra trabalhar Inclusive o Nene Que fez a produção do CD Pra gente lá também Teve facilidade Porque a música já tem Um conteúdo bacana Está bem legal, né Kaique? Isso aí, Kaique E aqui eu estou vendo Que tem algumas músicas suas aí também, né? Com certeza Três composições minhas Mais uma que é a composição minha Do Ramon, né? Que é feito com muito carinho também, né? Letras maravilhosas também Compondo esse CD aí Legal Tem mais aqui também O David Luiz, né? Também compositor da música Potência Também tem aqui o Eric de Assis E o Cleide Ney Teixeira A Voa Beija Flor Inclusive vamos fazer essa música aqui também No programa hoje É, a gente vai cantar um pedacinho dela também Legal Nossos amigos lá de Curitiba, inclusive, né? O Eric de Assis, é Um abração pra eles aí Legal, legal Forte abraço pra vocês aí também Também teve o Ricardo E o Ronael Ricardo Ronael São de Joinville? Não, essa dupla é de Minas Gerais, né, Kaique? Inclusive essa dupla aí Estava participando do SBT Lá no Sertanejo Como é que é? Festival Sertanejo do SBT Uma das duplas que foi até uma etapa Bem no final já do programa E a gente teve a felicidade De ter música deles aí também Legal E como é que vocês conheceram? Vocês entraram em contato com eles? Como é que foi? Sim, é através de um outro amigo De um outro estúdio aqui de Joinville Que conhecia já as músicas Sabia que elas estavam pra ser trabalhadas E a gente teve a felicidade De receber elas aí Fizemos contato com o pessoal Que mandou pra gente Legal, legal E também Ricardo e Ronael É isso aí Inclusive, Luciano O David Luiz Aquele abraço especial pra ele De Garuva Nosso amigão Legal Da minha cidade lá também Aquele abraço especial aí, David Obrigado aí pela força sempre Inclusive um abraço Pra todo o pessoal de Garuva aí, né Que sempre tá acompanhando a dupla Os apoiadores nossos lá O prefeito, inclusive Aquele abração, né O pessoal lá da pousada Rancho Oliveira também Seu Nédio Aquele abração Obrigado pelo apoio Que dá pra gente aí também Legal Bom, a gente tá com três minutos Então eu queria pedir a vocês Pra vocês tocarem a música Título do CD aí Veneno de Amor Música de Luciano Zábio Com vocês, Kaique Ramon É já, vamos lá Então volta, me abraça Me laça, me beija Mata minha sede Estou com a boca seca E usa minha bolsa Me pega e domina Joga o seu veneno de amor Que me alucina Para Para De enganar Seu coração De viver Na ilusão Que o nosso amor Passou e acabou Na separação Para De fingir Que está feliz Eu sorriso Eu sorriso Não Condiz Com a lágrima Que rola em seu rosto Na madrugada Então volta, me abraça Me laça Me beija Mata minha sede Estou com a boca seca Me usa Me abusa Me pega e domina Joga o seu veneno De amor Que me alucina Então volta, me abraça Me laça Me beija Mata minha sede Estou com a boca seca Me usa Me abusa Me pega e domina Joga o seu veneno De amor Que me alucina Joga o seu veneno Mata minha sede Mata minha sede Obrigado.